Olá pessoal, tudo bom? Esse é o segundo vídeo da série sobre eleições. Vou fazer um vídeo mais curto do que eu fiz da última vez. O que nós tivemos de fato novo aí? Tem algumas entrevistas, mas não vou comentar entrevistas. Eu acho que o que houve de mais relevante... Relevante do ponto de vista pontual, porque não acrescentou em nada. Foi o debate, o primeiro debate entre os presidenciáveis da Bandeirantes. Eu assisti no YouTube depois, não assisti no dia porque eu não tive paciência. Depois eu me forcei a assistir depois, baixei no YouTube e me forcei a assistir para ver se alguma coisa se salvava ali. E vamos lá. Um a um, né? Falar um pouco sobre cada um. Começar pela ordem, né? Da esquerda para a direita, no ordem... Seguindo o ponteiro do relógio, né? Sentido horário. Então vamos começar pelo Álvaro Dias. O Álvaro Dias... Quem é o Álvaro Dias? Ele é um político até onde se pode provar, até onde se pode saber. É um político honesto. Um cara que nunca teve denúncia de corrupção. Foi governador, deputado, senador pelo Paraná um milhão de vezes. E é um cara que, assim, ele já completou toda a sua vida política no Paraná. Já foi governador todas as vezes que quis, já foi senador todas as vezes que quis. Assim, o próximo passo para um político, que já conquistou tudo no seu estado, é a presidência da república. Ocorre que, como ele nunca conseguiu vaga nos partidos por onde ele passou, ele foi para o Podemos com a proposta de ser o candidato à presidência. O que falar sobre ele, né? Se você assistir as entrevistas dele, no debate, o que ele falou no debate? Nada. No debate ele não falou praticamente nada. Falou o que ele é, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o que. Eu renunciei à aposentadoria de governador, renunciei ao negócio de auxílio-moradia do Senado, eu renunciei isso, fiz isso, fiz isso, só bobadinha eleitoral. Assim, não interessa o que ele fez, não interessa qual é o projeto, o que ele pretende fazer. E se você assistir entrevistas com ele, você vai ver que ele, assim, ele não se compromete com absolutamente nada. Ele não se compromete com pautas da esquerda, não se compromete com pautas da direita, ele está sempre no centro, ele quer conciliar tudo. Não, assim, um pouquinho da esquerda, um pouquinho da direita, deixa eu ver, o que está mais sobre determinado assunto? Qual é a pauta que está mais popular? Ah, então eu pego isso aqui para mim, outro assunto, qual que está mais popular? Desse lado, desse lado, eu vou lá e pego. Isso é um discurso de quem quer conciliar, de quem quer agradar todo mundo para se eleger. Não é uma proposta de um político que tem realmente um projeto. E no debate ele ficou, além desse fiz, 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 não fiz, não fiz, não fiz, ficou. Não, porque o Sérgio Moro é o meu ministro da justiça, não é porque o Sérgio Moro vai saber fazer isso. Não, porque, assim, pendurou no saco do Sérgio Moro, usou o Sérgio Moro como bandeira política dele. Eu nem sei, na verdade eu sei, eu tenho certeza que o Sérgio Moro não vai aceitar esse ministro da justiça, mesmo que o Alvaro Dias ganhe. Mas ele se pendurou no saco do cara para tentar se promover, porque ele mesmo não tem coeficiente eleitoral para ser eleito. Então ele tentou jogar para a população, que ele é íntimo. Ele e o Sérgio Moro jogam um bridge todo sábado à noite para tentar atrair alguns votos para o lado dele. É, assim, dispensável, né? Se a gente continuar no sentido horário, aí tem o tal do Cabo Daciolo, que ninguém nunca ouviu falar desse rapaz. É uma surpresa aí do debate e tudo mais. Bom, ele foi lá para fazer, para ser o bobo da corte. Veja, quando eu estou dizendo o bobo da corte, eu não estou ofendendo o cara, não estou chamando o cara de bobo. O bobo da corte é um cargo que existiu nas cortes da Idade Média, que era o cargo que fazia o rei e a nobreza rir. Assim, era o comediante da época. Então ele foi lá para fazer palhaçada, para levantar polêmica, para que no dia seguinte todos os jornais só falassem dele. Olha só o que ele falou de polêmica, alguns levando a sério, alguns levando na gozação, não importa. Ele foi lá para dar um jeito de aparecer. Agora, quando ele fez a pergunta para o Ciro Gomes sobre a Ursal, e o Ciro Gomes disse que não conhecia, o Ciro Gomes obviamente mentiu. Depois, no dia seguinte, toda a imprensa começou a falar o que é Ursal, o que o cara se mencionou e tal, o que é, o que não é. Daí veio uma socióloga dizer que ela inventou o termo em 2001 e tal, que o termo não existia, enfim. Veja, vou falar um pouco sobre esse tema agora. Esse tema existe, independentemente do nome que se dê, seja de Ursal, seja de Pátria Grande, seja de Unasul. O fato é o seguinte, em 1990 foi criado o Foro de São Paulo, por Fidel Castro e Lula. E nas diretrizes do Foro de São Paulo é exatamente isso. É um fórum de debates e resoluções para a implantação do comunismo em toda a América Latina. Então, esse plano da Pátria Grande, ou seja, do comunismo internacional, recuperar na América Latina tudo aquilo que ele perdeu no leste europeu, ele é real e é fato. Tanto é fato que a maioria dos países da América Latina já tiveram, ou alguns ainda têm, presidentes relacionados e filiados ao Foro de São Paulo. Você teve o Hugo Chaves, que agora está o Maduro, você teve o Evo Morales, você teve o Tabaré Basques no Uruguai, você teve o Rafael na Colômbia, você teve a Baquelê no Chile, você teve os Kirchner na Argentina, aqui você teve Lula e Dilma. Tem uma entrevista que está no YouTube, não sou eu que estou falando, quem está falando é Zé Dirceu, Zé Dirceu, o grande cérebro do PT. O Lula é a caricatura, o Lula é o holofote do PT. O Lula não tem raciocínio, o Lula é simplesmente um cumpridor de ordens. Os engenheiros sociais dentro do PT criam as estratégias e ele vai lá e cumpre, é só isso. Então, o Zé Dirceu disse em uma entrevista para o Antônio Abujan, no programa que ele tinha chamado Provocações, quando o Antônio Abujan pergunta sobre isso, e ele fala, realmente nós criamos o Foro de São Paulo, cujo objetivo era exatamente esse, era colocar presidentes de esquerda em toda a América Latina. E ele disse nessa mesma entrevista, todos os que passaram por lá foram eleitos presidentes. Todos, menos Ciro Gomes. O próprio Zé Dirceu desmentiu. Se você procurar na internet as atas do Foro de São Paulo, tem as atas de todas as reuniões do Foro de São Paulo. Lá consta os partidos que fazem parte, tem inclusive o PDT do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes participou de duas reuniões ou mais do Foro de São Paulo. Então, ele dizer que não sabe o que é ursal, é obviamente que ele não quer falar sobre o assunto, porque é um assunto que não é bom para ele. Ainda mais depois de 13 anos de regime petista, que foderam com a economia, foderam com o país, ninguém está afim de ouvir discurso de esquerda. Então, para ele não era cômodo falar, mas evidentemente que ele sabe, conhece e participou. Inclusive, o Ciro Gomes é o candidato da China, é o candidato do Partido Comunista Chinês. A gente já sabe disso. Já houve, inclusive, declaração pública de que a China está apoiando o Ciro Gomes. Então, o Cabo Daciolo estava lá para fazer, para ser o bobo da corte do debate. Do lado dele tinha o... deixa eu tentar me lembrar... Era o Alckmin. Do lado dele estava o Alckmin. Bom, o Alckmin... o que falar sobre o Alckmin? É o eterno picolé de chuchu? É o Alckmin o apaziguador. Ele é o cara que é de centro-esquerda, um social-democrata, que, de vez em quando, quando é mais conveniente, ele finge que está flertando com o liberalismo para dar mais liberdade econômica, para gerar emprego, e, por outro lado, ele puxa para a parte estatista. Não, o Estado tem que fazer isso, tem que regulamentar isso, regulamentar tudo, tem que botar a pata em tudo. E, cada vez que você escuta alguém falar que o Estado tem que regulamentar, por baixo desse discurso, você tem que entender que regulamentação é taxação. Tá certo? Lembra do Uber, que eu fiz até vídeos sobre isso. Toda vez, quando o Dória chegou assim, não, nós temos que regularizar o Uber. É, regularizou, agora está regularizado. Ou seja, aumentou pra cacete o valor do Uber. O Uber, que ainda está mais barato que o táxi, mas hoje está muito mais caro do que era dois anos atrás. Por quê? O que significa regularizar? Significa regularizar o seguinte, a prefeitura vai permitir que você trabalhe, que você opere, mediante o imposto que eu vou cobrar de você. E, evidentemente, que o imposto, a Uber vai repassar para o consumidor. Como todo mundo faz, evidentemente. Tudo faz, tudo é isso. Qualquer prestação de serviço, eu vou prestar um serviço para você, uma auditoria, uma consultoria, o diabo que for. Eu tenho que pagar uma porcentagem de imposto. Essa porcentagem de imposto eu vou embutir no seu preço. É você que vai pagar. Você vai comprar uma Coca-Cola no supermercado, aquilo lá tem imposto. A Coca pagou para produzir aquela porra, o supermercado está pagando para vender aquilo ali. Tudo aquilo ali está embutido no preço que você vai pagar no final. Então, assim, no final das contas, sempre que tem regulamentação, tem imposto embutido. Imposto embutido significa dinheiro saindo do seu bolso. Porque quem vai pagar a conta é quem está no final da cadeia, que é o consumidor. É ele que vai pagar todos os impostos. Então, esse é o Alckmin. O Alckmin não decola. Por que o Alckmin não decola? Porque, além do PT ter sido queimado durante esse processo da Lava Jato, o PSDB se queimou. Porque o PSDB tinha que ter dado um pé no cu do Alckmin, do Aécio Neves, que está envolvido nessa podridão toda. E o PSDB não teve coragem de dar um pé na bunda dele. Acumulou, acolheu, acolheu, deu guarida para um cara condenado. O cara não foi condenado porque, como ele tem mandato, o julgamento dele é no Supremo. O Supremo tem lá o Gilmar Mendes, que é amigão dele. Os caras jogam um bote todo final de semana. O Supremo Tribunal Federal é uma piada. Então, é só por isso que ele não foi preso. Se ele não tivesse mandato, ele teria caído na primeira instância e certamente teria sido condenado. Enfim, o PSDB se matou. Marina Silva, ela é uma caricatura dela mesma. Marina Silva, ela é uma petista que saiu do PT porque ela queria ser candidata à presidência e o Lula tinha outros planos, não queria o nome dela. Só por isso. Então, ela, de quatro em quatro anos, ela aparece. Oi, cheguei, voltei. Estou aqui de novo para ser candidata de novo. É a obsessão pela presidência da República. Ela é absolutamente inepta, não acrescenta nada, não fala coisa com coisa, ninguém entende nada do que ela fala. É uma Dilma do Acre. Nada mais do que isso. Pulando o Boechat, vulgo Drácula, parece o Drácula, parece o Nosferatu. Para quem conhece o Nosferatu do Murnau, do filme do Friedrich Murnau, um diretor alemão, de 1922, um filme maravilhoso do expressionismo alemão, ele parece o Nosferatu desse filme. Nosferatu é uma versão pirata que foi feita no cinema, que o Murnau fez no cinema, para não pagar direitos autorais para o Bram Stoker. Ele regravou a história do Drácula, mudando de Drácula para Nosferatu, o nome. É só isso. Então, pulando o Boechat, a gente tem o Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro, eu já até falei em outros, no primeiro vídeo, um pouco sobre ele. Ele foi responder o que tinha que ser respondido, ele só foi basicamente provocado. O Boulos estava lá para provocá-lo, ele não caiu na provocação. Falou o que tinha que falar. E eu acho que ele foi correto no debate, nada muito acrescentado que todo mundo já sabe dele. O Boulos, o Boulos é aquela piada, né? O Boulos é a piada de ser como todo PSOL, né? O PSOL é uma piada. Foi lá para provocar todo mundo, né? Para tentar sair do traço, né? Porque ele é candidato ao traço, ele não tem nem 1% das pesquisas. Foi lá tentar mostrar aquela velha história, né? Que a gente defende os coitadinhos, os pobres, os desabrigados. Todo mundo aqui é defensor de banqueiros, de ricos, de... Aquela conversinha toda, ricos contra... Pobres contra ricos, negros contra brancos, aquela merda toda lá. O Boulos é assim... É como o Collor uma vez falou para um candidato num debate eleitoral. Fala qualquer coisa aí. Ninguém vai prestar atenção no que você está falando. Fala qualquer merda aí, passa o tempo e passa para o próximo. Eu não vou perder meu tempo falando de Boulos. Depois do Boulos a gente tem... Qual é o... O último foi o Ciro. Depois do Boulos... Será que já é o Ciro ou tem alguém no meio? Agora eu não lembro se tinha mais alguém no meio. Não, acho que é o Ciro. Acho que era o Ciro. É o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi, dessa vez... Acho que ele tomou maracujina, deram um calmante para ele. Ele não explodiu, não estourou, não xingou ninguém, não mandou ninguém para nenhum lugar feio. É o Ciro, paz e amor. Pelo jeito, a assessoria conseguiu dar um sedativo para ele antes do debate. E ele não fez nenhuma cagada daquelas que ele costuma fazer, de atacar, de xingar, de perder a cabeça. Daquelas atitudes de coronelzão que ele costuma ter. Mas, evidentemente, que ele tinha que fazer alguma coisa para ver se ele ganhava alguns votos. Ainda que seja a coisa mais ridícula do mundo. Que é aquele tal do projeto de que nós vamos pagar. Todo mundo que está com o nome do SPC, não se preocupe. Na hora que eu for eleito, eu vou pagar tudo isso aí. Eu vou ajudar a pagar. Porque aí eu tiro as pessoas do SPC e elas vão poder consumir. De novo. Só que tem um detalhe, meu filho. Só que tem um detalhe. Não basta você tirar as pessoas do SPC. Para que elas possam consumir de novo. Elas precisam ter emprego. Porque se as pessoas não tiverem emprego, elas vão consumir de novo e não vão pagar também. Porque não tem como pagar. Não adianta você tirar só o nome da pessoa. Você tem que dar emprego. Se você conseguir... Dar emprego não. O governo não dá emprego para ninguém. Ele tem que atrapalhar. Ele tem que deixar de atrapalhar as empresas que são as que dão emprego. É isso que o governo tem que fazer. É só parar de atrapalhar. Porque é só através do emprego que vai resolver isso. Se a pessoa tiver o emprego, ela sai do SPC. Ela consegue pagar a sua dívida. Ela consegue renegociar a sua dívida. E consegue continuar comprando. E dessa vez com emprego para poder pagar. É só assim que funciona. Não tem essa mágica de vou tirar todo mundo do SPC. A partir da manhã eles vão comprar de novo. Vão comprar de novo e não vão pagar. Porque não tem emprego. Se não tem emprego, não tem dinheiro. Enfim. É obviamente que ele sabe que isso é uma alucinação. Mas assim. Ele está jogando com a ignorância do povo. Você tem uma quantidade. Você tem milhões de brasileiros com o nome do SPC. Então ele está jogando com a ignorância. Aquele brasileiro que não tem emprego. Não sabe como pagar sozinho. Não sabe porra nem. Ou o cara está dizendo que vai pagar a minha dívida. Eu vou votar nele. Assim. Existe o brasileiro. De baixa instrução. O brasileiro que é enganado facilmente por esse tipo de gente. Foi isso que ele tentou fazer. Nada além disso. Nada muito diferente do que a esquerda costuma fazer. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Eu não sei se teve alguém sentado entre o Boulos e o Ciro. Mas eu acho que não tinha não. Acho que eram três de um lado. E quatro do outro. Enfim. O Amoedo não foi convidado a participar. Ele foi vetado. Porque o partido novo não tem representação ainda. Então a emissora não é obrigada a convidar. E não quis convidar. E eu soube que ele fez um evento paralelo. No Facebook do canal. No Facebook do partido e tal. Para falar sobre as propostas dele. Enfim. Então não adianta eu comentar sobre o Amoedo. Porque ele não esteve no debate. Então é isso. Um debate morno. Chato. Assim. Os jornalistas sempre com aquelas pautas de esquerda. Aquelas bobaginhas de sempre. Nada de relevante. Nada se falou. Enfim. Foram quatro horas de perda de tempo. Como eu acho que vão ser os próximos debates também. A gente assiste. Eu assisto porque eu tenho que comentar aqui. Senão eu não assistiria. Porque na verdade é um grandiosíssimo pé no saco. Porque é só bobagem. É só perda de tempo. É só ienienien. Então é isso. Essa é a atualização das eleições de 2018. Acho que não teve. Ah. Teve um fato novo do vídeo passado para esse. A Manuela renunciou à candidatura. A Manuela renunciou. Poxa vida. Eu tinha certeza que ela ia ganhar. Tadinha. Por que ela renunciou à candidatura? O povo estava louco para votar nela. Foi até divertido. Virou meme nas redes sociais. Feminista. Girl power. Não que nós podemos. Briga. Lute como uma garota. Pauta feminista. Mulheres. Vamos dominar o mundo. Daí chegou o pai e o Lula. Manuela. Deixa eu ver aqui um pouquinho. O pai e o Lula vai conversar com você. É o seguinte. Tira a sua candidatura que você vai ser visto PT. Sim, pai. Eu obedeço como uma boa feminista submissa. Essas feministas. Quanto mais raivosas elas dizem que são. Mais cordeirinhas elas são. Quando os seus donos mandam elas fazerem ou não fazerem alguma coisa. É o feminismo de boutique. É só propaganda. Então é isso. Nada mais a declarar. Uma saudação e até a próxima. É isso. Uma saudação e até a próxima. Obrigado.